Olá, eu sou o João e hoje eu vou te mostrar minhas mais de 30 orquídeas falenopsis que eu adoro e também vou te dar duas dicas bem simples para você estimular a floração das suas orquídeas. Então, se você quer conhecer meu painel de orquídeas falenopsis e saber como estimular a floração das suas orquídeas, vem comigo até o final desse vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E aqui está o meu painel com as minhas queridinhas, as orquídeas falenopsis que eu tanto amo. Se tem uma orquídea que eu gosto, é essa. Elas são originárias da Ásia, mas todas as que eu tenho, todas essas, e são mais de 30, elas são híbridos. Então, elas não são orquídeas originais, mas elas são cruzamentos e reproduções que foram feitas em laboratórios. Então, elas têm cores diferentes, estampas diferentes e variados formatos também, inclusive diferentes tamanhos, já que eu tenho desde as orquídeas falenopsis grandes até as bem pequenininhas, que são as minis. Eu vou te contar como eu cultivo essas orquídeas tão lindas, que são as orquídeas borboletas, e também são as orquídeas mais comercializadas em todo o mundo, e são as mais vendidas, porque elas realmente são muito bonitas, elas duram muito tempo, podendo chegar a manter a floração por até 90 dias, e também são de fácil cultivo. Então, isso faz com que essas orquídeas sejam realmente as mais desejadas e as mais comercializadas em todo o mundo. Bom, essas orquídeas são epífitas, e eu compro elas, e eu sempre replanto após a finalização das florações, Eu sempre replanto em garrafas pet, para reutilizar as garrafas e o plástico, já que elas são maiores do que os potes que elas vêm, porque normalmente elas vêm em potes desse tamanho, mas alguns são pequenos para elas, porque elas crescem muito com o tempo. Essa aqui é uma mini, então ela não cresce tanto, mas as que são grandes, por exemplo, como essas, Elas crescem muito, desenvolvem muitas raízes, então a gente precisa mudar para um pote maior. E então eu replanto, e eu também troco substrato, porque normalmente elas vêm com um substrato que não é esse aqui, esse aqui é um substrato que eu mesmo produzi e utilizei, elas normalmente vêm com chips de coco. Aqui eu tenho casca de pinos, carvão e esfagno. E os chips de coco, o que acontece é que com o tempo ele mofa, então ele surge, ele faz surgir uma colônia de fungos, e isso pode prejudicar as raízes e até realmente matar a planta, tá? Então é sempre bom trocar o substrato quando ele vem com chips de coco, porque após dois anos, ou no máximo três anos da orquídea naquele substrato, ele vai mofar, porque infelizmente não tem jeito, então a gente precisa trocar. E o substrato que eu uso para replantar é a argila expandida misturada com um pouco de esfagno. Então aqui, olha, eu uso argila expandida, por quê? Porque na minha região o clima é muito úmido, então não faz muito sentido eu plantar elas somente no esfagno, já que muitas pessoas plantam só no esfagno, ou então somente na casca de pinos e no carvão. Então eu faço uma mistura de argila expandida com esfagno, que também se torna um substrato bem durável, porque a argila expandida realmente ela não apodrece, como os chips de coco, né? Então isso fica bem durável. E favorece também o crescimento das raízes. Então a argila expandida, né, ela não guarda muita umidade, mas o esfagno ajuda nesse sentido. E eu frequentemente também faço a pulverização delas com esse borrifador, então realmente o meu meio de cultivo, o meu modo de cultivo, né, vem sendo eficaz e muito favorável para elas. Algumas dessas orquídeas eu já tenho há dois anos, outras há um ano, outras ainda não tem um ano que estão comigo. Tem também as mini falenopsis que eu tanto amo, que são essas aqui, ó. Deixa eu tirar um vaso de planta aqui de perto. São essas minis, elas são bem pequenininhas, ó, tá vendo? A folha é mais ou menos do tamanho da minha mão. Com o tempo elas vão crescendo também, mas elas são bem menores. E as flores não crescem, tá? Então aqui está, inclusive, vai ter florações. Vou mostrar para você com detalhe. Aqui tem duas raízes, né? E aqui, ó, vai vir uma haste floral. É a coisa mais linda. Essa é uma mini falenopsis muito especial para mim. E ela é um cruzamento com a chileiriana, tá? Por isso que ela tem, olha, as folhas mais rosinhas na parte de baixo. Então ela é muito especial. Ela é uma mini, na verdade é micro, porque ela é bem pequenininha. Eu vou mostrar para vocês depois, quando ela estiver florida. E ela é um cruzamento com a chileiriana. Por isso que as folhas são mais arrocheadas. Tem também, aqui, ó, foi um cake que produziu da orquídea branca. Eu já replantei, tá? Aqui é uma orquídea híbrida amarela. Tem várias com hastes florais. E, então, eu faço a rega regular delas, porque elas gostam de umidade. E elas estão aqui na área externa, então elas secam com muita facilidade. Inclusive, elas recebem alta luminosidade. E essas aqui pegam quase o solzinho da manhã. Aqui está bem cedinho. E elas recebem o solzinho da manhã de forma indireta, porque ele não chega a encostar nelas. Inclusive, aqui estava pegando sol, né? E o que aconteceu é que queimou, tá? Essa aqui é uma orquídea branca maravilhosa, que vai florir. E quando ela pega muito sol, ela queima, tá? E aí eu coloquei o meu ficus lirata aqui para fazer essa barreira e impedir o sol de chegar até elas. Mas, para as orquídeas florirem, e aí já vai uma primeira dica, é fundamental que elas tenham muita luminosidade, tá? Você precisa fornecer um local muito iluminado, porque todas as plantas que florescem, elas precisam de muita luminosidade para realmente conseguir emitir as florações. Então, talvez, se você está com uma orquídea que não floresce há muito tempo, que está com uma bela vegetação, mas que não emite floração, pode ser falta de luminosidade. Então, procure oferecer um local mais iluminado para a sua planta. Inclusive, a gente vê, né, que as orquídeas que estão em árvores, em ambientes mais externos, elas, às vezes, podem ter uns queimados, umas queimaduras nas folhas, como nesse caso, mas elas sempre estão floridas e com muita floração, né, com hastes, inclusive, bifurcadas, ramificadas, porque realmente elas precisam da luminosidade. E fazendo uma boa simulação, você pode imaginar, ó, a luminosidade numa árvore. Então, tem a copa das árvores, com muitas folhas, a luz que passa pelas folhas é uma luz filtrada. Então, a planta não recebe realmente muito sol quando ela está no tronco de uma árvore, por exemplo, né, já que chegam poucos raios solares, mas acaba realmente chegando um pouquinho de luz e de sol em algumas folhas e isso favorece a floração. Então, não tem problema ter uma folhinha queimada ou outra, né, o importante é ter realmente a orquídea florescendo. Então, muitas vezes eu vou te mostrar também que acontecem alguns probleminhas, né, aqui são danos mecânicos, por exemplo, o meu cachorro esbarrou, deixou essa orquídea cair e o que aconteceu é que quebrou essa folha, gente. Realmente fica feio, prejudica, mas a gente mantém a folha porque se a gente cortar é pior para a planta porque a gente vai estar retirando uma parte dela, né, então a gente mantém porque com o tempo também essa folha vai ser eliminada, né. Outra coisa que aconteceu, essa orquídea aqui, ó, é uma rosa bem grande, ela está bem desenvolvida, ela é realmente bem grande, eu não troquei ela de vaso depois que ela chegou porque eu achei ele favorável para ela e ela realmente, as orquídeas falenopsis não precisam de vasos muito grandes, tá, gente. Ela sobrevive muito bem, inclusive ela gosta de ficar com as raízes bem enoveladas e bem apertadinhas. Essas são dicas profissionais de produtores, tá, porque quanto mais você amplia o tamanho do vaso da sua orquídea, mais raízes ela vai desenvolver e vai crescer a parte vegetativa e isso pode, né, atrasar a floração dela. E o que aconteceu aqui é que essa orquídea gerou inicialmente essa haste floral bem grande, que inclusive está com muitos botões e está ramificando aqui nessa região e também outra haste floral que foi essa no caso. O que aconteceu é que eu fui colocar um arame como nesse caso, ó, então eu sempre faço o doutoramento das hastes com um arame para dar o formato e também para ajudar na segurança das hastes, né, e eu faço isso com elas desde pequenininhas porque é assim que dá certo. não adianta você deixar a sua haste crescer muito e depois querer dobrar porque ela não vai dobrar, tá vendo, ela fica dura e você pode quebrar a sua haste. E aqui eu fui colocar o arame porque eu queria fazer uma haste para mostrar para vocês e aí o que aconteceu é que eu quebrei essa haste, tá vendo, ó, eu quebrei ela nessa região e depois de uns dias o que vai acontecer é que ela queria ramificar por aqui mas como tinha quebrado não foi possível e o que ela fez foi que ela gerou uma nova haste, gente, olha que maravilha. A natureza realmente é surpreendente, né? Então, ela inicialmente teria duas hastes, eu quebrei uma e ela gerou mais uma. Um outro exemplo que eu vou te mostrar é que aconteceu aqui, ó. Eu também fiz o tutoramento dessa haste, então eu coloquei um arame como nesse caso para tutorar e o que aconteceu é que por essa orquídea estar mais embaixo meu cachorro passou aqui correndo, bateu o rabo e ela quebrou. Infelizmente, ela quebrou, gente. Essa aqui é uma orquídea linda, ela é roxa com as bordas, as folhas na cor branca. E aí o que está acontecendo, ó, é que ela está ramificando, gente. Olha que coisa linda. Também é surpreendente, né? Ela falou assim, eu quero florir, eu vou florir. Então, ela está ramificando, né? Então, ó, então são essas as orquídeas. Algumas realmente são muito especiais para mim, elas têm história. Essa aqui também foi um cake, tá? De uma orquídea que eu tenho desde 2017. Então, ela já gerou um cake também que eu replantei aqui. Isso aqui, sabe o que que é? É lesma, minha amiga. Isso aqui é ataque de lesma nas orquídeas. A lesma faz isso, ela vai se alimentando da seiva da planta, então fica tudo sequinho, ó. Tá vendo? Se você quer um conteúdo específico sobre isso, deixa aí para mim nos comentários. E se você também quer saber como combater as lesmas de uma forma natural, deixa aí para mim nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. E o segredo para a floração das orquídeas é o seguinte, então, eu tinha essas orquídeas há muito tempo, muitas delas estavam sem floração, agora no momento eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né, e tem mais algumas emitindo hastes florais como nesse caso, tá vendo? Aqui é uma haste floral, aqui também é uma haste floral e tem outras emitindo. eu vou mostrando para vocês, inclusive, eu posso fazer um vídeo quando eu estiver em Todas Floridas, se você quiser um vídeo assim também, deixa para mim aí nos comentários. E para estimular a floração, já que as minhas orquídeas estavam preguiçosas, somente, né, com muitas vegetações e com vegetação realmente bem bonita, o que eu fiz foi aplicar um adubo químico, minha amiga, um adubo inorgânico, né, um adubo mineral, todos, na verdade, são químicos, mas eu usei um adubo mineral, que é uma fórmula específica para floração, né, então, esse adubo tem maior concentração de fósforo, e o que eu faço é colocar uma colher de chá desse adubo, então, aqui, é uma colherzinha assim, nesse pulverizador, bombeia para dar pressão, e pulveriza em todas as folhas, nas raízes, tá, só não pulveriza os botões, tá, porque isso aqui pode prejudicar os botões, então, pulveriza em todas as folhas e em todas as raízes, que isso aqui estimula realmente a floração das orquídeas, isso é uma fórmula desenvolvida especificamente para estimular e incentivar a floração. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais o meu painel de orquídeas falenopsis, com essas belezuras que eu tanto amo e que vão dar muita flor, e eu também vou mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. não salvaste, não, não salvaste. E compartilhar e eu também vou fazer É muito importante e ainda e isso